Jogo Zumbido no ar! Vamos ver agora o que vem aí, vamos lá! No ar, Zumbido! Oferecimento Óticas Diniz, pra ver você feliz! O presidente Otelino Neto da Assembleia Legislativa participou da inauguração de três escolas dignas em Genipapo dos Vieira. Veja aí, vamos lá! O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, participou da entrega de três escolas dignas do governo do estado. As escolas ficam no município Genipapo dos Vieiras e vão beneficiar alunos indígenas da educação infantil e ensino fundamental das aldeias Boa Vista, Montanha Nova e Raimundão. Antes da solenidade da entrega oficial das escolas, o deputado conheceu um dos locais onde os alunos estudavam e falou sobre a importância do programa. Nós estamos agora dentro do que era a escola que atendia todas as crianças da aldeia Raimundão. Vendo aqui essa escola em situações precárias, com telhado de palha, com paredes de madeira, enfim, com pouquíssimas cadeiras, sem piso, sem banheiro, sem um quadro que as crianças pudessem realmente, os professores, ensinar, enfim, sem as mínimas condições dos professores lecionarem e dos alunos aprenderem. Esse era o modelo de ontem e hoje, graças a Deus e aos esforços do governo do estado, sob o comando do governador Flávio Dino, presenciamos a entrega para a comunidade da escola digna. Uma escola com banheiro, com salas bem feitas, com carteiras, com quadros, com geladeira, com freezer, com banheiro, enfim, dando dignidade a essas pessoas. Além do deputado, participaram na solenidade o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, o vereador de São Luís, Pedro Lutas, o prefeito de Genipapo dos Vieiras, Moisés Ventura, lideranças indígenas e a comunidade. O programa Escolas Dignas tem o apoio da Assembleia Legislativa. As novas unidades substituem estruturas escolares precárias nos municípios maranhenses, proporcionando qualidade na educação e mais respeito às comunidades. Era muito ruim a gente estar lá aqui, como vocês estão vendo, né? A estrutura aqui era péssima, mas graças a Deus agora nós temos uma escola digna. Vai ser melhor, porque só em ter um ambiente igual aquela escola, os alunos já vão aprender bastante, né? Se você quer produtividade do seu empregado, dele condições de trabalho. Se você quer uma educação de primeira qualidade, para que tenhamos homens capacitados para fazer este país, o país que nós queremos, como disse o Orlando Diniz, ter escolha dessa natureza. Eu acho que é por aí. Até o Feliz fica com você, eu volto amanhã, daqui a pouco resenha, viu? Já, já o resenha aí para você.